um demônio a minha chapa do bicho a minha chapa do bicho a minha chapa do a sincronização só rapaziada beleza nixonar e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal rapaziada velho eu vim trazer um vídeo diferente pra vocês um vídeo um vlog né um vlog pra vocês novamente no meu anticanal já tinha trazido alguns vlogs antigamente de um feed bom eu curti mas eu desanimei de gravar mas agora eu voltei com a freqüência bora aqui pro vídeo bom rapaziada eu queria falar de um assunto pra vocês desse vídeo aqui é bem complicado né mães mães é uma palavra bem complicada né é complicada a maioria das vezes bem complicada né é verdade quer dizer às vezes não mora que minha mãe não acorde porque ela tá dormindo cara eu vou acabar ficando sério que essa luz moral velho mas é a qualidade de imagem não sei se tá boa se tiver mais ou menos porque na hora que eu vou gravar o bagulho começa a chover nada a ver tomara em que vocês não estejam escutando tá ligado mas tá chovendo bem na hora que eu tô gravando então foda-se o velho começar aqui com vocês velho há vários tipos de mães como sempre né aquelas mais barazinha mais de boa deixa o filho sair tudo mais é aquela chata chata pra cacete chata que chega ao ponto extremo tá ligado que é a minha tá ligado pra vocês tem uma ideia velho eu sou obrigado a acordar todo dia quatro e meia da manhã aí trampar com ela velho para ajudar ela na van porque ela trabalha com van e tal aí eu tenho que acabar acordando com ela porque senão ela me deixa velho ela me deixa aqui em casa plantado tá ligado aí eu tenho que ir a pé para a escola e é longe minha escola então velho eu tenho que ir todo dia com esse horário e depois de um tempo tipo você acha ah vou acostumar né tudo bem né depois de ser um mês dois meses eu vou acostumar mas não cara já tô há três quatro anos trabalhando com ela e não dá para acostumar velho não dá para acostumar realmente velho teve vezes cara que ela me deixa aqui plantado tá ligado sei lá eu passar raiva no dia passado dela né e ela me deixar me deixar no outro dia aqui aí como é que eu faço né eu tenho que ficar aqui plantado esperar não é até bom tá ligado que eu durmo mais um pouquinho mas pena que eu tenho que ir a pé para a escola eu chego lá morto vem morto eu só para vocês terem uma ideia só para subir as escadas da escola eu já chego morrendo imagina descer isso tudo subir é um trampo do cacete preguiça e velho um dos problemas também tipo que eu acho bastante chato bem ruim de ajudar minha mãe na van tipo eu não tô reclamando de ajudar e tal mas não na real tô assim né o seguinte tipo quando a gente tá passando mal da escola é antigamente minha mãe a gente enchia o saco meu velho eu podia estar do jeito que for que eu tinha que ir para a escola do mesmo jeito velho tipo passando mal um tanto cagando é de jeito velho eu tinha que ir para a escola do mesmo jeito né após que acontece isso maioria com vocês é ultimamente né eu tô no último ano de escola e tal é mais tranquilo para mim eu posso tá passando mal a minha mãe falar assim ó não tudo bem você não precisa ir na escola hoje e tal né mas eu tenho que ajudar ela do mesmo jeito tem que acordar quatro e meia da manhã tenho que ajudar ela na van e depois voltar para casa é o mesmo trampo não vai adiantar nada eu ir para escola ou não ir velho não vai adiantar nada vai dar a mesma coisa então tipo vou fazer diferente vou ter que acordar quatro e meia da manhã do mesmo jeito vou ter que trabalhar do mesmo jeito vou ter que voltar cansado do mesmo jeito mas na hora que eu volto eu durmo né eu durmo até umas duas à tarde coisa boa é isso né mas não vai adiantar nada também né eu só durmo à tarde não faz por uma união da minha vida então é isso né velho e aí tem aquelas mães de boazinha pra caramba velho boazinha pra caramba que o filho vai lá pede o mãe deixa eu ir ali e sair com meus amigos e tudo mais não tudo bem tudo bem é não vai aprontar não né é tudo bem não mas eu já jurei que foi minha mãe que acordou velho ou serão vai se mesmo acordar aqui eu tô ferrado que já vai começar a encheção que encheção tá aqui você não morreu o quarto a pessoa fez aquilo aqui não foi aqui veio complicado né mano mas a gente tem que respeitar e conviver com isso né então cada um teve a a sorte de nascer do homem diferente né é verdade o tanto que eu tava falando que eu tava falando eu vou ver a posse que muitos de vocês passam por isso né de cara você fazer qualquer coisinha não qualquer coisinha sua mãe lá que encheu o saco encheu o saco pra caramba velho eu lembro que eu brincava na rua velho de bete tá ligado esses trem chutava o asfalto mesmo arrancava o dedão não é foda né mano um tampão do dedão tá ligado o sangue de jesus tem poder e sua mãe encheu o saco pra caralho por isso que quando arrancava velho eu tinha que pedir ajuda dos meus amigos e tal passar aquela água passar aquele álcool para desinfetar logo enfaixar rapidão mano e para chegar em casa para disfarçar para o mano encher o saco é bem complicado né algum alguns bem raros tem a sorte que nasceu com a mãe de boa né mas né caso comigo né é bem complicado mas eu não vou reclamar muito disso não tá ligado porque a gente tem que aturar o que que a gente teve né ao sol tá nascendo velho que viagem é essa velho agora sim que eu vou sair daqui cego velho imagina velho o sonho de todo moleque é ter uma mãe de boa velho não mas deixa ele jogar um bete ele jogar não que eu na real jogar bete não né jogar bete antigamente porque hoje em dia na noite ele na casa dos meus amigos jogam play 3 jogam play stage tal um demônio é a mãe deixar é isso real velho que antigamente na época até hoje em dia velho eu me pedi para minha mãe para ir na casa do meu colega ou algum lugar tá ligado sair com os amigos e tal é muito complicado eu tenho que coisa uma semana antes tenho que ficar pedindo 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 aí na hora que eu peço tipo na hora na hora de sair tá ligado eu peço aí ela fala vai falar com seu pai humm é de ferro tomou uma jabiraca porque tipo parece que é meu pai toma decisão né aí eu acho engraçado uma coisa antes de pedir para minha mãe eu peço para o meu pai aí ele fala vai pedir para sua mãe aí fica nessa vice-versa velho é muito complicado velho muito complicado ele está que tem que estar no dia bom tem que pegar no dia bom seus pais ligado tem que velho vocês tem que vocês tem que ter jogar aquele migué jogar aquele migué por isso que na escola eu sou o rei do migué velho meu apelido é rei do migué na moral é mentira mas então gente eu tô tentando fazer esse vídeo assim mais dinâmico e tal mais da horinha também para vocês para ser como um teste tá ligado vocês gostarem sem um vídeo mais engraçado e tal aí talvez talvez eu trago para vocês tá ligado eu trago para vocês mais frequência e tal então já deixa o like e se inscreve no canal para quem não for inscrito e é isso vai é isso é esse vídeo foi mais um teste como vocês podem ver né e esse vídeo foi um pouco menor né então tamo junto tchau um demônio e aí